E eu sempre vejo a Bruna orientando, não só os alunos dela, como os próprios seguidores, que você tem que entender como que funciona o sistema, você tem que estar por dentro, você tem que estar pesquisando, você tem que estar evoluindo e tudo mais. E eu entendo que esse agora é um comportamento atual, que o compositor tem que ser assim. Mas você está aqui até para me tirar essa dúvida. Antes parece que não tinha todo esse comportamento do compositor de querer entender tanto, né? Parece que deixava mais na mão de outros. Isso no caso, era melhor? Você acha que vocês viviam mais tranquilo nessa época porque vocês não tinham que estar com essas preocupações todas? Ou pelo fato de vocês viveram tranquilo, vocês acabaram perdendo muita coisa? É os dois, né? Porque eu acho que essa tranquilidade que a gente tinha, a tranquilidade de você acordar e saber que você tem que fazer a música, você vai trabalhar naquela música, só pensar na música é ótimo, né? Você vai trabalhar ali, fazendo aquela música. Agora você tem que fazer essa música e entender dela, entender como que ela é paga, sabe? A Bruna sempre fala isso e ela é certa nisso, ela sempre fala que o compositor tem que... Oh, gente, vocês têm que aprender, vocês têm que cuidar dos seus direitos, vocês têm que ir atrás. E ela está certa nisso, mas o autor, ele entende mais de música mesmo, né? A gente entende de fabricar música, né? Por mais que a gente tente ir atrás para saber o quanto que ganha, o quanto que o YouTube paga, né? Que eles mesmos não sabem exatamente, né? Sempre o povo fala 0,00, 0,7, 0,04... Então tem várias explicações, direitos autorais que o ECAD paga, né? Uma vez eu fui numa reunião, eles foram explicando, e a gente não entende, não entra na cabeça da gente aquilo, 12 avos, não sei de que, tal. Então você tem que estudar aquilo. E às vezes o compositor, ele não quer aquilo, né? E ele tem que ir, hoje ele tem que entender, ele tem que entender mais. Mas ele não quer, a gente quer fazer música só, a gente quer produzir, a gente quer fazer o que a gente sabe fazer. Mas, além de saber o que sabe fazer, você tem que... Você parece que é meio que obrigado a entender, sabe? A entender das coisas. E a gente não entende muito, que às vezes as pessoas mesmas que estão lá não entendem. Que é uma coisa tão nova, que chegou agora, né? Que começaram a pagar as plataformas digitais agora, né? As pessoas não têm... As próprias pessoas não têm noção de o que é que vai ser pago, o que é que não vai ser pago. Tem um negócio de monetizar. É muito recente, né? Então, fica difícil. Eu gostaria só de fazer música, né? Eu não gostaria de ficar, de ter que entender de tudo isso. Mas, infelizmente, a gente tem que entender só pra cobrar. Parece que é tanta coisa pra entender. E, novamente, eu volto a dizer, não tô falando que tá certo ou que tá errado. Mas parece que tem tanta coisa pra gente entender. Que a gente acaba ficando quase que sem tempo pra criar, né? Porque hoje eu converso muito com compositores que participam desses campings. Desses eventos pra compositores e tal. Que outros compositores promovem e tudo mais. E aí, quando eu vou tirar algumas dúvidas. Vou jogar uma pauta ali na rodinha. Eles já sabem os termos técnicos das coisas. Eles estão ligados como que funciona a arrecadação estranha. Aí, eu penso assim. Aí, esse fulano nem acertou uma música ainda. Mas ele já sabe como funciona. Aí, por um lado, eu penso. Parece que a pessoa já perdeu tanto tempo com a tecnicidade. Vamos chamar assim, do negócio. Que parece que ela não tá tendo tempo pra compor. Por outro lado, eu já imagino que se acontecer. Ou quando acontecer o primeiro sucesso dela. Parece que ela vai estar preparada. Também pra receber esse sucesso. Pra lidar com as futuras dúvidas. Me parece que é mais ou menos assim. Eu te entendo. Você fala, eu queria só compor. Eu mesmo imaginava que a vida do compositor era isso. Era só um cara que tinha a facilidade. Um chama de dons. Um chama de não sei o que. Mas a tecnicidade do negócio me tira um pouquinho do tesão do negócio. Tira, tira. Você tem que entender uma coisa que às vezes você não quer. Porque você quer que outras pessoas entendam por você. Você quer que outras pessoas resolvam esse problema. Aquela pessoa tá ali pra resolver o problema. Se ela não... Se todo mundo entendesse. Se todo compositor entendesse de música. Eu não precisaria de outras pessoas explicar pra eles. Se todo mundo entendesse. Então, é igual o médico, né? Se todo mundo fosse médico, né? Os apresentadores, né? Se todo mundo fosse apresentador. Então, é... Então, assim, eu acho que tem pessoas que estão ali pra resolver os nossos problemas. As nossas buscas estão retidas. Os nossos shows que não foram pagos, sabe? E não. Só que não. A gente tem que ir atrás, né? Porque aquilo é pra gente. Ó, o Leonardo tá cantando uma música minha lá em Portugal. Ah, é? Tá cantando lá? Tá. Não, então você pega o repertório dele, né? Onde ele cantou, as casas que ele cantou lá e passa pro ECADI. Não era nós que era pra mexer com isso, né? Era eles que tinham que ir. Tem que ser até automático, né? Então, hoje tem tecnologia pra isso, né? Pra fazer isso. Então, mas é o compositor que tem que ir atrás. Muitas coisas é o compositor que tem que ir atrás e fazer esse tipo de serviço. Então, eu não sei, cara. Eu gostaria só de compor mesmo. Só de fazer música e de não entender. Mas as informações vão chegando em você. Aí você vai entendendo devagarzinho alguma coisa. De uma vez não adianta também, né? Não adianta, cara. Mas pra finalizar o assunto só, eu acho que pra ilustrar, você deu o exemplo de médico. O médico, ele vai estudar a medicina. E ele vai fazer cirurgia, ele vai fazer aquela coisa na área da medicina que ele vai ter que ser especialista, né? Mas vai ter um momento que o médico tem que se preocupar com a parte administrativa da clínica, né? A questão quanto tá faturando, se tá na localização boa a clínica, se tá não sei o quê. Então, assim, acaba que eu acho que se você parar pra pensar, todas as profissões, você acaba fazendo um pouquinho a mais daquilo que era pra você fazer, né? É. Apesar que você tem pessoas que são pra cada função. O médico, ele vai ter o contador da clínica dele. Vai ter a pessoa que estudou administração pra administrar, de repente, o hospital. Uma coisa assim. Mas alguma coisinha de negócio ele tem que entender também, porque ele também tem que faturar, né? Tem. Então, é complicado. Acho que a gente, acho que toda profissão você tem que entender aquilo que você não quer. É, esse é o movimento que eu falei pra você no início. Que a gente tá sempre em movimento. É. Alguma coisa te levando a outra. E não precisava, né? Se o cara tá ali fazendo a cirurgia, ele tem que tá ligado na cirurgia ali. É. E não pode pensar em outra coisa além disso. É. Mas chega tanta informação pro cara que ele tem que fazer um doutorado a mais no negócio, que ele tem que entender mais daquilo. E vai chegando, hein? Vai chegando informação pra ele que aquilo vai, né? Vai virando uma bagunça na cabeça dele, cara. Então, pra gente também, assim, pô, eu quero fazer música. Mas não, mas aí você tem que entender de música agora. Você tem que... Por que que essa música tá sendo executada? Quanto você tá ganhando nela? Você tem que ir atrás. Por que que ela deu duplicidade? Você tem que entender disso. Então, a gente tem que... E aí vai chegando essa informação na C e você vai aprendendo devagar aquilo. Mas, às vezes, aquilo atrapalha o seu rendimento.